Música 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 Ora boas pessoal aqui mais uma partidinha de Overwatch Isso mesmo pessoal e hoje não estou sozinho Vocês não vos vão ouvir, se calhar vão ouvir de vez em quando, mas hoje estou com o ratinho Estou com a minha irmã e estou com o meu cunhado, aqui está, esta é a minha irmã Este é o meu cunhado e aqui está o ratinho Mas vamos lá aqui mais uma partida e vamos começar a defender O ratinho anda a jogar de robozinho anda a jogar de campo Não só nada disso Vamos lá Vou dar aqui a iniciar a nossa partidazinha Lá está o mapa que eu não curto Foge Exatamente Tentem não morrer, por amor deus Brincade Por aqui Por aqui Juntos Não somos capazes Os adversários atacarão em 30 segundos Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Onde é que eu me vou? Se calhar vou ficar mesmo aqui Vamos lá Para lá Concentra-te Olha ali onde eles já estão 3 2 2, 1, bora lá! Ai 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 ai, que eles devem estar aqui a chegar Ah, foi o bestilheiro de certeza Ah não, foi isto Mas como é que ele me matou? Ah fez sim Um grande tiro, gostei Por acaso vem grande daqui Vamos lá Chegar aqui ao pé deles Tem pena em ficar muito longe Estas coisas podiam, a gente podia spawnar perto do pessoal E aqui era o mesmo top top Ah Ah Não consegui Não da dano Tipo chegar aqui ao pé deles Não da dano Calhar não Pensei que desse Pensei mesmo que desse dano Ou que fosse tipo Instante kill Vamos chegar lá não Vamos chegar ali Pau Minha minha irmã Joga pra bom Ainda não joguei com este rapazinho Ninguém se esconde da minha minha irmã Tirem esses merdas do meu ponto Parado Boa Nosso ponto está sob ataque Nosso ponto está sob ataque Nosso ponto está sob ataque Ih apesei tava aqui Ai Sniper do caraças Estamos a perder a arte pessoal Isto não pode ser Deu um bom desconto Agora é já aqui Está mal Está mal Mutei quatro Está muuuito mal Tem que olhar aqui Volto E aquela Sniper meu Esqueçam sempre Da Sniper Ah Caraças Ouçam a jogar muito bem pessoal Defender é sempre mais lixado não é mas Boa Epa estou sempre tramado com este gajo Com este Sniper Estou sempre tramado com ele Eia pardemos Eia pardemos Agora vamos atacar pessoal Vamos ver se atacar a gente corre melhor Foi este gajo Babra Acho que é Babra Uma coisa assim Uma coisa assim Oiii Não tem mais algum Não só mata dois Quatro medalhas de ouro Conquista-se E é este aqui Abate individual Nível 12 pessoal E uma caixinha né Claro tem que ver E uma caixinha também Ah sim gosto Cada vez que a gente evolui de nível pessoal Ganhamos uma caixinha Já tenho estado a abrir todos Todinhas Vamos atacar Agora vamos lá atacar Pips Somos todos soldados Minha habilidade suprema está carregando É agora É agora Falta retinta Retinta Estás a durar muito tempo Ah pistoleiro Muito bem Sim Eu só jogo com meu soldadinho pessoal O meu soldado é tudo para mim Não há outra personagem Que nunca ative tanto como ele Templo de Anubis Templo de Anubis Bem fixe Vamos lá Vá carrega Vá Temos de estar a espera aqui Agora ainda temos de estar mais tempo a espera Só que aqui já não tem um gajo que pode andar a mexer Carrega Olha aqui a da minha irmã Já está quase Bora lá pessoal 3, 2, 1 Go Esta caixa também dá-se para ganhar vida, graças. Ah, estou a ver. Ah, morri, meu. Já matou dois. Ah, foi para... Ah! Estava a ver porque é que tinha morrido. Vá. Vamos chegar aqui depressa, vir a ajudar o pessoal. Minha vida. Temos que ir aqui à volta. Boa. Alguém precisa de cura. Vai, 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 vai. Como é que ela está? Já desapareceu outra vez. Olhar mais vida. Vai, 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 vai. Vamos capturar. Boa. Boa. Oi, 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 oi. Preciso de vida. Preciso de vida, preciso de vida, preciso de vida, já está Boa 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 Que vitória, ai morri a sério Fui especial do tank Foi mesmo quando eu fui para lá Fiz um triple kill Até me engano, até me engano Fiz um triple kill Ai 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 que fui por um pouco Apanhar já aqui vida, não esqueci do que aqui está vida mas Apanhar mais vida Bora 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 Epa esta gaja Preciso de vida Aqui virinha, virinha, coisa boa Boa Ai 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 anda cá Tem uma boa na pesca, anda cá Boa Já vamos com 5 abates em série pessoal Hoje está a correr bem Hoje está a correr bem Boa Tchau 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 Boa. Boa. Estamos em fogo, pessoal. Boa. Caralho. Morrei para ele. 16-3, pessoal. Não está nada, nada mal. Bora, bora. Spawno lá. Despaixa-te. Vou correr bem, pessoal. Ainda estamos aqui enchendo. Vejam lá. Como é que o bicho está? Para o dragão. Ai, minha. Nossa, eu sou o dragão. Eu sou o dragão. Eu tenho que ir por aqui. Quero ir apanhar os desprevenidos. Vai, apanha a vida. Apanha a vida. Esse é que está aqui, vida. E eu vou passar por aqui. Não exatamente um personagem. Como é que nasceu? Didi pq. Como é que as pessoas segundo Ah não consegui, não consegui, não consegui pessoal Já sei que aqui em baixo está esta guijinha Vou jogar até com ela Vamos lá Olha ali estava um Preciso ir aqui, acho que é aqui pessoal Sim Vai cá Pois lancei Ah matou-me, tinha pouca vida pessoal Tinha muito pouca vida Ah ela ia dar ali toda coisa Ah o que é isso aqui Já aqui vida, preciso de vida Bora Vamos lá Vamos lá Vá Vamos Eu não sou o mais tão jovem Bora, bora, bora Tá quase O tempo tá quase a acabar 20-7 Continua fixe pessoal Continua fixe 1 minuto pessoal Vamos perder por causa deste minuto Os garros estão olhando há muito Temos de conseguir eliminá-los a todos Está complicado Está complicado Andar por aqui Que sorte que ele teve Não deu dano nenhum Praticamente Vamos perder pessoal Vamos perder pessoal Estava muito fixe Mas bom pessoal Olha foi de fome Não lembro de nome fome pessoal Aí foi quando ele nos matou Olha aqui Um triple kill Um triple kill Quadruple kill Mereceu 14 abates do objetivo 11 em série 11 melhor Série de abates Mas bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Um likezinho Comentário Se gostarem muito Compra-lhe Com os nossos amigos É tudo e Fui Fui Fui